Estelantes anuncia 14 bilhões de reais de investimento na operação de Betim. Cabe lembrar que há poucos dias a empresa divulgou 13 bilhões de reais para a fábrica de Goiânia em Pernambuco. A definição de mais uma cota do aporte foi revelada no último dia 20 do 5 por Emanuele Capelano, presidente da Estelantes para a América do Sul, com o governador do estado, Romeu Zema. É o maior investimento já aplicado em Betim, a fábrica mais representativa no grupo pela história que conta com a Fiat. São mais de 4 mil engenheiros que atuam para toda a corporação. De acordo com Capelano, os recursos para os próximos cinco anos se destinam a novas tecnologias, renovação do portfólio de produtos com 40 modelos, 8 motores e 4 novas arquiteturas. No plano estratégico, Betim tem papel preponderante com o aumento da capacidade da fábrica de motores. Ao mesmo tempo em que endereça novo ciclo de investimento para a operação mineira, Capelano confirma o reforço na área de motores. A aporte de R$ 454 milhões, pertencente ao ciclo anterior, aumentará a capacidade de produção de motores para 1 milhão e 100 mil ano, como introduzirá na linha os motores da tecnologia BioHybrid. O primeiro lançamento associado à tecnologia BioHybrid está programado para o segundo semestre deste ano. O primeiro lançamento associado à tecnologia BioHybrid.